Vai Marilhar Pernambuco vai Marilhar A mulher guerreira de Arras e Lula Pernambuco da meia Marilha é a mulher da feira A seta neja rideira É garra e força pra trabalhar É quem acredita sem medo E o Pernambuco tem jeito E chama pra Marilhar Vai Marilhar Pernambuco vai Marilhar É a voz do povo E ninguém pode calar Vai Marilhar Pernambuco vai Marilhar A mulher guerreira de Arras e Lula Vai Marilhar Vai Marilhar Pernambuco vai Marilhar É a voz do povo E ninguém pode calar Vai Marilhar Pernambuco vai Marilhar A mulher guerreira de Arras e Lula Pernambuco vai Marilhar Maria Rai A mulher guerreira de Arras e Lula Pernambuco na veia Meu povo Pernambuco vai Marilhar Pernambuco vai Marilhar Pernambuco vai Marilhar